Em 90 segundos tu não faz nem um miojo Mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje Então senta aí e começa a quebrar a TP Pra ter energia pra tua mente processar e entender Que a probabilidade de você ir bem no Enem Tá ligada direto aos meus raps também Então começa com o mano, eu só sei que nada sei Mas sei que saí da vida e pra história eu entrei Se o clima esquenta e tua caneta falhou Fica tranquilo a esfera dela, dilatou com calor Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar Evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei Absoluto no rap, eu nasci pra ser rei Crio uma sociedade aos modelos de Durkheim O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai A inspiração, Thomas Edison dizia É 1% e o restante é o trabalho que faz Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar Sometimes rap is the best way to learn, rapá E eu não compreendo, pero, louco é do acero É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você Confere suas respostas e faz tudo com calma Manda bem na redação, faz no fundo da alma Esse é o tópico, o frazão, ainda tem a argumentação E a resposta pra você, eu deixei na conclusão Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem E estamos ao vivo, estamos lá, chegando a gente Falou, galerinha do Pro Enem Vamos que vamos pra mais uma aulinha Aulinha de estequiometria Luiz, estequiometria é muito difícil Luiz, estequiometria eu não consigo Ei, para de reclamar, pensa positivo É fácil, você vai tirar onda Vem com um amigo que você vai saber Pessoal, a primeira pergunta que a gente faz O que que é estequiometria? Estequiometria, galera, nada mais é Do que você relacionar uma substância com a outra Numa reação química Ah, hein, ó Estequiometria, nada mais é Do que você relacionar uma substância com a outra Dentro de uma reação química Vamos supor que numa reação química Você tenha cinco substâncias Fala, dane-se, dane-se Você não vai usar as cinco Você vai usar duas das cinco substâncias Você sempre vai utilizar Uma substância relacionada com outra substância Você vai utilizar duas Não importa se tenha cinco, três, dois, dez Não importa Você só sempre vai usar duas substâncias Isso é o mais importante que você tem que ter na sua mente Tá bom? Maravilha E eu vou te falar uma coisa Para você saber estequiometria Você precisa apenas de três regrinhas Vai ficar na tua mente Que a gente vai repetir junto Tá bom? Vamos fazer o seguinte Vem comigo que as três regrinhas estão no quadro Ó Primeira regrinha Montar a equação química balanceada A primeira coisa que você faz É montar a reação química balanceada A segunda coisa Destacar as substâncias envolvidas Com as suas respectivas unidades Luiz, que unidades são essas? Gramas, mol, moléculas, litros, etc E terceira, última regra Montar a regra de três Onde a primeira linha você retira da equação E a segunda linha você retira do enunciado Então faz o seguinte Repete com um amigo O amigo vai falar assim Pessoal, esteicometria existem três regras fundamentais Fala comigo, vai Qual é a primeira regra? Perfeito Montar a equação química balanceada Qual é a segunda regra? Destacar as substâncias envolvidas Com as suas respectivas unidades Terceira, última regra Montar a regra de três A primeira linha eu tiro da equação E a segunda linha eu tiro do enunciado Aí o aluno está assim Luiz, não entendi nada Claro, não te expliquei Agora a gente vai aplicar essas três regrinhas Eu te explicando Olha só que bacana Olha só que bacana Quantos mols de NH3 são obtidos Quando se faz reagir 90 mols de H2 Com N2 Vamos ler este enunciado E vamos entender o porquê que essa questão É uma questão de estequiometria Olha só Quantos mols de NH3 são obtidos Ou seja, são formados Então você já sabe Que o NH3 estará depois da seta Porque ele vai ser obtido Porque ele vai ser formado Quando? Quando se faz reagir 90 mols de H2 Com N2 Então ele vai reagir H2 Com N2 Repara Ele está perguntando para mim Quantos mols de NH3 E ele está me dando 90 mols de H2 Ele está relacionando Uma substância Que é o H2 Com outra substância Que é o NH3 Ele relacionou uma substância Com a outra Todas as vezes que o problema Relacionar Uma substância com a outra Ele está fazendo estequiometria Eu não quero me tornar repetitivo Mas na estequiometria Existem três regras fundamentais A primeira regra é Montar a equação química Balanceada Você montou a equação Falta balancear Olha lá que bacana Dois nitrogênios Dois nitrogênios Seis hidrogênios Seis hidrogênios Pronto Você balanceou a equação Luiz não tem número nenhum Na frente do N2 É como se tivesse um O que você precisa entender E não esquecer nunca Esse número que está aqui na frente Indica o número de mols Você tem Três mols de H2 Reagindo com Um mol de N2 Que produz Dois mols de NH3 O número que está de azul Indica a quantidade De mols Tudo bem até aí? Show! Agora vamos lá Quais são as três regras? A primeira regra Montar a equação química Balanceada Você já montou A segunda regra Destacar as substâncias Envolvidas Luiz, o que são Substâncias envolvidas? São aquelas que Participam Da quantidade Olha só Ele perguntou Quantos mols? Então ele quer descobrir A quantidade de NH3 Ela participa da estequiometria Ela está envolvida Com a estequiometria Quando se faz reagir? Uma quantidade De 90 mols de H2 Ah, então Ele só te forneceu Quantidades de H2 E está pedindo para você Quantidade de NH3 Ele só falou De H2 e NH3 Em termos quantitativos Logo, o N2 Não participa Dessa brincadeira Lembra que eu falei Para vocês? Numa reação química Você vai usar sempre Duas substâncias E as substâncias Que eu vou usar aqui É H2 e NH3 Agora Eu tenho que destacar Essas substâncias Com as unidades Que unidades são essas? Depende do enunciado Ele falou assim Quantos mols? Então ele falou do NH3 E falou de mol Vou escrever Mol de NH3 São obtidos Quando se faz de agir 90 mols Ele falou do H2 E falou de mol Então vou escrever Mol de H2 Pronto Destaquei as substâncias Envolvidas H2 e NH3 Com as unidades Mol e mol Vou Para a terceira E última regra Olha lá Montar a regra de 3 A primeira linha O retiro da equação Esquece o enunciado Olha só para a equação Que você montou Quantos mols De H2 Tem aqui Ah Luiz Tem 3 Põe um 3 Aqui na frente Esse 3 aqui Quantos mols De NH3 Tem aqui Ah Luiz Aí tem 2 Põe um 2 Aqui na frente Acabou 3 mols De H2 Está para 2 mols De NH3 Essa é a primeira Linha da regra De 3 Luiz Essa é a segunda linha Eu tiro da onde Agora sim A segunda linha Você tira do enunciado O enunciado Te deu quantos mols De H2 Ah Luiz Me deu 90 Então escreve 90 Mol De H2 Está para X Mol De NH3 Pronto Acabou a questão 3X Igual a 90 Vezes 2 3X Igual a 180 X Igual a 60 Mol De NH3 Pronto Acabou a questão Fácil Para caramba Estecometria Dá Um Print Na tela Dá um Print Na tela Legal 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 Vamos continuar Eu não vou apagar as regras Vou deixar as regras A gente vai fazer Várias questões de estecometria Vários tipos diferentes Para você ver Como é que você é feliz E como é que é fácil Para caramba Isso aí Beleza Maravilha Professor então Vai apagar apenas O lado do exercício E vai deixar com você As regrinhas no quadro Para que você Entenda como aplicá-las Né O professor vai Colocar aqui Para você Vamos lá Dando um capricho Aqui No meu instrumento De trabalho Olha lá Bacana Que bacana Rapaz Vamos que vamos Olha esse probleminha Aqui Olha esse probleminha Aqui Qual O volume De CO2 Obtido Nas CNTP Quando 400 gramas De carbonato De cálcio Sofrem Decomposição Considere Olha pra cá Em droga Considere Rendimento De 75% Dados Massa molar De CO2 Igual a 44 E volume molar Igual a 22,4 litros Por mol Mais CNTP Olha lá Que bacana Olha lá Que legal E ele vai te dar também A equação química Da estequiometria Olha lá Que bacana Olha a questãozinha Pra gente entender E aplicar as três regrinhas de estequiometria Primeiro a gente tem que descobrir se essa questão é ou não é de estequiometria Olha lá Qual O volume de CO2 obtido Ele está pedindo o volume do CO2 Nas CNTP Quando 400 gramas de carbonato de cálcio Sofrem decomposição O dado aqui gente O dado aqui é do CaCO3 Desculpa O dado aqui é do CaCO3 Tá Beleza Então de novo Qual o volume de CO2 Ele está pedindo alguma coisa do CO2 Quando 400 gramas de carbonato de cálcio Ele está te dando alguma coisa do CaCO3 Então ele pede o CO2 e te dá o CaCO3 Logo Ele está relacionando uma substância com a outra Se o problema estiver relacionando uma substância com a outra Ele está fazendo estequiometria Eu não quero me tornar repetitivo Mas nas tecometrizes tem três regras fundamentais A primeira regra é Montar a equação química balanceada Já veio de brinde para você Um mol de CaCO3 está para um mol de CaO Que está para um mol de CO2 Show Montei a equação química balanceada Vou para a segunda regra Destacar as substâncias envolvidas Com as suas respectivas unidades Olha que bacana Ele está pedindo o volume de CO2 Na química O volume é dado em litros Litros de CO2 Nas CNTP É isso que ele está pedindo O volume de CO2 Nas CNTP Litros de CO2 Nas CNTP Isso aí que foi o que ele pediu para a gente Beleza Quando 400 gramas de carbonato de cálcio Ele está falando do carbonato de cálcio Ele está falando de massa Massa na química É dada em gramas Maravilha Destaquei as substâncias envolvidas Que foram Carbonato de cálcio E CO2 Com as suas unidades Carbonato de cálcio ele falou massa Por isso que a unidade é grama CO2 ele falou volume Por isso que a unidade é litro Ótimo Vou para a terceira e última regra Montar a regra de 3 É a primeira linha Eu tiro da equação Na equação gente Eu tenho 1 mol de CaCO3 Mas ele não quer mol Ele quer massa Quanto é que vale a massa molar do CaCO3? Ah Luiz A massa molar vale 100 Por isso que ficou 1 vezes 100 Luiz Se fossem 2 mols Seria 2 vezes 100? Sim Se fossem 3 mols Seria 3 vezes 100? Sim Sem problemas Continua Ele falou do CO2 Ó 1 mol Mas ele não quer mol Ele quer volume Qual é o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás Na ICRTP? Ele deu Volume molar 22,4 litros Como tem 1 mol 1 vezes 22,4 litros Pronto A primeira linha Eu retirei Da equação A segunda linha Eu retiro o denunciado O enunciado Gente O enunciado Me deu o que? O enunciado Me deu 400 gramas De carbonato de cálcio Vou botar aqui 400 Isso Está para X Pessoal Qual é o problema Dessa questão? É que essa questão Ele me deu o rendimento Toda vez que ele me der o rendimento Você vai Multiplicar Esse lado da equação Pelo rendimento O rendimento Não é 75% 75% É a mesma coisa Que 0,75 Olha lá Acabou a questão Agora é resolver a regrinha de 3 Olha que bacana X Vai ser igual a 400 vezes 0,75 Vezes 22,4 Divididos por 100 Corta dois zerinhos daqui Com dois zerinhos daqui 4 vezes 0,75 Dá 3 3 vezes 22,4 67,2 litros de CO2 Nas CNTP Acabou a questão Luiz Como é que eu ia saber aquilo ali? Ah, tá Olha o macete Que o professor Vai mostrar para você A primeira linha Você tira da equação Não é? O que você vai fazer? Você vai pegar isso aqui Que você tem Que você tirou da equação Está Para isso aqui Que você tirou do enunciado Vê se não foi Foi Se tiver pureza Você Vai fazer o seguinte Se tiver pureza Você vai fazer o seguinte Olha o macete Se tiver pureza Você vai pegar Esse Essa linha de baixo E multiplicar pelo fator Que fator? Aí é o fator pureza Luiz Você multiplicou ali Por 0,75 Mas você não multiplicou lá em cima Você multiplicou embaixo Sim, né? Pelo macete Esse R aqui Você ia ter que multiplicar aqui O 0,75 Tá bom? Mas repara que dá no mesmo 400 vezes 22,4 Vezes 0,75 Deu no mesmo Tá? Mas vamos para você não errar Pelo macete Esse R Tu multiplica lá em cima E se tiver pureza Você multiplica aqui embaixo Na segunda linha Luiz Eu não entendi Eu também não te expliquei Eu vou te explicar Primeiro vamos entender o macete O rico está em cima E na direita O pobre está embaixo E na esquerda Não é meu posicionamento político Claro que não Isso aqui é só para você gravar Tá? O rico está em cima E na direita O pobre está embaixo E na esquerda Tudo bem? É só para você gravar Você vai entender o professor Tá? Dá um print nessa tela aqui Dá um print nessa tela Deu? Eu vou colocar Outras questões Que vão envolver Rendimento e pureza E você vai ver Como é que é fácil Aplicar aquilo ali Tá? Mas só com questões Que você vai conseguir entender isso Você printou a tela O professor vai colocar aqui Mais uma questãozinha De rendimento Para você entender Tá? Então o rico Está na parte de cima E na direita O rico aí O R é rendimento E o pobre Está na parte de baixo E na esquerda Aí você vai multiplicar pelo P Na linha ali de baixo Tá bom? Vamos ver aqui um exemplo Para isso ficar claro para você Tá? É 1,6 quilos De enxofre Queimam Conforme A equação Queimam Conforme A equação S mais O2 Dando S O3 Sabendo-se Que o rendimento Que o rendimento Da Reação Foi de 50% Determine A massa De SO3 Obtida Dados Massa molar Do enxofre Igual a 32 E massa molar Do SO3 Igual a 80 Vamos devagarzinho Para você entender O macete Que o professor Desenhou lá em cima Olha só 1,6 Quilos De enxofre Queimam Conforme A equação Sabendo-se Que o rendimento Da reação Foi de 50% Determine Determine A massa De SO3 Que foi obtida Ele me deu Uma massa De enxofre E ele quer saber A massa De SO3 Ele está relacionando Uma substância Com a outra Ele está relacionando O enxofre Com SO3 Isso aqui Que ele está fazendo Né? Se ele está relacionando Uma substância Com a outra Ele está fazendo Estecometria Para balancear Essa equação Vou pôr um 2 Aqui na frente Tá bom? Agora a minha equação Está completamente Balanceada Bacana Então Destaquei As substâncias Envolvidas Com as suas Respectivas unidades Vou montar A regra de 3 Primeira linha Eu tiro da equação Na equação Eu tenho 2 mols De enxofre 2 mols De enxofre Na equação Eu tenho 2 mols De SO3 Então deixa lá 2 mols De enxofre E 2 mols De SO3 Maneiro Só que ele não Quer saber mol Ele quer saber massa Muito fácil Qual é a massa Molar do enxofre Luiz? 32 O problema deu Então esse 2 Eu vou multiplicar Por 32 E passar para grama Porque ele pediu grama Qual é a massa molar Do SO3 Luiz? 80 Então esse 2 Eu vou multiplicar Por 80 Passei para grama Montei a primeira linha Tem rendimento? Tem O rendimento É de 50% Se é 50% O R é 0,5 Opa Essa linha Não foi a linha Da equação Como tem rendimento Eu pego a linha Da equação E lá do lado direito Eu multiplico Pelo R Então isso aqui Vou botar de vermelho Eu vou multiplicar Por 0,5 Eu vou multiplicar Por 0,5 Esse aqui Gente É o R Aqui seria 2 vezes 80 Vezes 0,5 Olha lá Tem rendimento A segunda linha Eu vou tirar do enunciado O enunciado Me deu 1,6 quilos 1,6 quilos É 1.600 gramas Para ficar grama Embaixo de grama Isso está para X Beleza O que eu vou fazer agora A conta 1.600 Vezes 2 Vezes 80 Vezes 0,5 Divididos por 2 Vezes 32 Eu posso cortar Eu posso cortar Esse 2 Com esse 2 E eu posso Continuar fazendo A minha quantia Como é que ficaria A minha quantia 1.600 Vezes 2 Vezes 80 Vezes 0,5 Dividido por 2 Divididos por 32 Isso daria 2 mil Gramas De SO3 2 mil Gramas Pronto Luiz eu botei 2 quilos Dá no mesmo Tá Botar 2 mil Gramas Ou botar 2 quilos Dá no mesmo Tudo bem Então Feito aí Mais uma Questãozinha De estequiometria O professor Vai colocar Mais exemplos Agora eu vou Colocar pureza Só para você Aplicar o macete Tá bom Só para você Aplicar o macete Eu vou botar pureza Dá um print Na tela Dá um print Na tela Legal 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 Deixa eu colocar Uma questãozinha De pureza Só para você Poder aplicar Aquele macete Lá de cima Olha lá Vamos lá Mil quilos De C4 H10 São queimados De C4 H10 Com Com É 58% De pureza De pureza São queimados Para formar CO2 e água Conforme A equação Abaixo Determine O número De mols De CO2 Obtido Dados Massa molar Do C4 H10 Igual a 58 Pronto Isso aí foi dado Esse é o enunciado Da questão E vamos trabalhar Com aquilo Que a gente tem Olha lá Mil quilos De C4 H10 Com 58% De pureza Então ele falou Do C4 H10 Para a gente São queimados Para formar CO2 e água Conforme a equação Abaixo Determine O número De mols De CO2 Obtido Então Montei a equação Química Balanceada Destaquei As substâncias Envolvidas Do C4 H10 Ele falou De massa Massa Na química É dada Em gramas Do CO2 Ele falou De mol Que bacana Que bacana Você tem Dois mols De C4 H10 Duas Vezes 58 Está para Oito mols De CO2 Primeira linha Retirei Da equação Agora olha A segunda linha Não tem Mil quilos Com 58% De pureza Pureza É P E se é 58% O índice É 0,58 Então vou pegar Agora a linha Do enunciado Qual foi a massa De C4 H10 Que ele me deu Luiz Ele deu mil quilos Como você tem que Passar de quilo Para grama Mil quilos É a mesma coisa Que um milhão De gramas Vezes 0,58 Que é o P 0,58 Isso está Para X mols De CO2 Acabou É só fazer conta Esse 0,58 É essa pureza É a linha Do enunciado Vezes P E aí Olha que bacana Vamos lá Vamos resolver Essa questãozinha aí Vamos resolver Essa conta Eu vou pegar Um milhão Vou multiplicar Por 0,58 Vou achar 580 mil Multiplicar Por 8 Dividir Por 2 E dividir Por 58 Então A quantidade De mols Vai ser igual A 40 mil Achei aqui 40 mil Mols De CO2 Repara Que se você Entende Esse macete Enunciado É esse Um milhão Que está aqui Vezes o P Que é A pureza 0,58 Percebe? Dá um print Na tela Dá um print Na tela Legal Luiz Entendi a aplicação Desse macete aí Tem mais alguma Questão Para você me mostrar? Claro Tem sim Tem sim Bom Uma questãozinha De estecometria Que aparece E as vezes A gente erra É A questão Que envolve Excesso De reagente Estecometria Com excesso De reagente Na estecometria Com excesso De reagente Galera A gente tem Que tomar cuidado Por quê? Porque a estecometria Com excesso De reagente Ela é um pouquinho Diferente Dessas três regrinhas Que a gente está Acostumado Tá? Ela é um pouquinho Diferente Por quê? Porque O que a gente Vai ter que fazer Quando você tiver Excesso De reagente Ó Estecometria Com Excesso De reagente Primeiro Como reconhecer Primeira coisa Se o problema Fornecer Dados De dois Ou mais Reagentes Desconfie 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 Pode Haver excesso De um deles Pode Haver excesso Aí o que você vai fazer Regras Regras Transforme Os dados Em número De mols Depois Monte A tabelinha Que tabelinha é essa Luiz? Reagente 1 Mais reagente 2 Dando produtos Início Reação E equilíbrio Calma Que eu vou te mostrar Como nós vamos montar Essa tabelinha Vou te mostrar Um exemplo Como que você vai montar Essa tabelinha Que está aí Início Reação E equilíbrio Tá? Vou te mostrar Olha só Que situação Interessante Ó 20 mol De N2 Foram Colocados Para reagir Com 70 mols De H2 Determine O número de mols De NH3 Obtido Determine O número de mols De NH3 Obtido Repara como é que Essa questão é diferente Ó Ele me forneceu Dados Do N2 Ele me forneceu Dados Do H2 E ele está me pedindo Dados Do NH3 O problema Forneceu Dados De dois reagentes Se o problema Se o problema Fornecer dados De dois Ou mais De agentes Desconfie Pode haver Acesso De um deles Se você Desconfiou De acesso Os dados Que foram dados Você tem que Transformar em número De mols Que bom Que nesse exemplo Já está Repare Ele te deu O número de mols Do N2 E ele te deu O número de mols H2 Então a primeira etapa Já está cumprida Qual é a segunda etapa A segunda etapa É montar a tabelinha Que tabelinha é essa Início Reação E equilíbrio Olha pra cá Ó Início Reação E equilíbrio Isso é o que você Vai aprender a fazer aqui Tá É isso que você Tem que aprender a fazer A tabelinha O mais difícil aqui É a tabelinha Tá bom Olha pra cá Que a tabelinha É o mais difícil Início É o que o enunciado Te deu O enunciado Te deu 20 mols De N2 Bota aqui Embaixo Do N2 O enunciado Te deu 70 mols De H2 Bota aqui 70 mols De H2 E aqui É zero Na linha inicial Quem está Depois da seta Sempre vale zero Até aí Tranquilo Luiz Porque até aí O que eu fiz Até aí Eu apenas Repeti a equação Dada E repeti O que o enunciado Me deu Como o enunciado Não me dá nada Do produto O produto No início Sempre vale zero Tudo bem Tudo bem Maravilha E agora Luiz A segunda linha A segunda linha Vai ser aquilo Que vai reagir Não tem dois valores Aqui ó 20 e 70 Escolhe um Pra você repetir Ah Luiz Eu quero repetir O 20 Repete o 20 Aqui ó Essa segunda linha Ela respeita A proporção Que proporção É essa Pra cada Um mol De N2 Você precisa De três mols De H2 Ou seja H2 é sempre Três vezes mais Quantos mols De N2 Tem aqui 20 Quanto é que é Três vezes 20 60 A proporção Aqui é de Um Pra dois Ou seja NH3 é o dobro Do N2 Se aqui é 20 Qual é o dobro De 20 40 Aí você faz assim Diminui Diminui Antes da seta Porque o reagente Vai sendo consumido E depois da seta Você soma Faz a conta 20 menos 20 Zero 70 menos 60 10 mol Zero mais 40 40 mol A última linha Deu algum número Negativo Não Então você escolheu O certo Pra repetir Você repetiu O 20 E não deu Nenhum número Negativo Quando você fez A conta 20 menos 20 Zero 70 menos 60 Dez Zero mais 40 É 40 Acabou a questão Ele perguntou Qual é o número De mols De amônia obtido Tá lá 40 mol Acabou a questão Tá Ah Luiz Mas e se eu Tivesse escolhido 70 Ia dar problema Ah é sorte É sorte Quer ver Dá um print na tela Dá um print na tela Essa é a questão certa Né Questão certa Printou a tela Vamos fazer errado agora Vamos supor Que você Ao invés de escolher o 20 Pra repetir Você tenha escolhido O 70 Escolhido o 70 Repetiu o 70 Essa segunda linha Aqui Respeita a proporção Cara Ó Aqui tem que ser 3 vezes Menos 70 Então seria 70 Dividido por 3 Aqui daria 23,3 E aqui ó É 1 pra 2 Aqui daria 46,6 Você diminui Diminui e soma Quando você pega 20 Diminui de 23 Aqui dá Menos 3,3 Deu número negativo Esquece Tá errado Não pode dar Número negativo Na última linha Tá Ah é sorte É sorte Eu geralmente Escolho Quem tá em menor quantidade Na maioria das vezes Dá certo Mas nem sempre dá certo Aí eu tenho que apagar E escolher o outro Né Então por isso Que o professor Mostrou pra você antes Como é que era o certo Luiz Você pode fazer Mais uma dessa Só pra fixar legal Posso Vou fazer mais uma Dessa aqui Fazer mais uma Dessa aqui Olha lá São colocados Para reagir 16 gramas de H2 E Vamos pensar Aqui 320 gramas De O2 Determine O número de mols De água Obtiva E Vamos lá Ele colocou 32 gramas De H2 Pra reagir Com 300 Desculpa 16 gramas De H2 Pra reagir Com 320 gramas De O2 Ele te forneceu Dados de 2 reagentes Se ele te forneceu Dados de 2 reagentes A primeira regra É essa aqui Transforma O que ele deu Em número de mols Então vamos lá Número de mols De H2 É a massa De H2 Sobre a massa Molar de H2 A massa Ele deu 16 E a massa Molar do H2 Não tem que decorar Ele vai te dar 8 gramas 8 mol Perdão 8 mol Faz a mesma Coisa Pro O2 Massa Sobre massa Molar Massa 320 E massa Molar do O2 32 10 mols Cuidado A massa molar Gente A massa molar Do H2 Ele te dá E do O2 Ele também te dá Não tem que decorar Transformou os dados Fornecidos em número de mols Vamos montar a tabelinha Como é que você monta a tabelinha H2 Mais O2 Dando H2O Início Reação E equilíbrio Olha lá que bacana Olha lá que bacana Início É o que o enunciado te deu 8 mols H2 10 mols O2 E aqui no início Vale 0 Só Que essa equação Que você passou Para cá Você vai ter que escolher Um dos dois Para repetir Eu geralmente Escolho Quem está em menor quantidade Quem está em menor quantidade 8 ou 10 O 8 Então repete o 8 Essa segunda linha Respeita a proporção 2 para 1 Se aqui tem 8 Aqui tem que ter a metade de 8 Qual é a metade de 8? 4 2 para 2 Se aqui tem 8 Aqui também tem que ter 8 É o mesmo número Né? Aí faz o que? Antes da seta Diminui Depois da seta Soma 8 menos 8 0 10 menos 4 6 0 mais 8 8 Deu número negativo? Não Sinal que você acertou Qual o número de mols de água formada? 8 mols Acabou a questão Resposta está ali 8 mols Foi? Dá um print na tela Dá um print na tela Legal, legal, legal É isso aí Um grande beijo do amigo Fiquem com Deus E até a próxima Fui! Agora somos mais de um milhão Faça parte com a nossa família Acesse nossas redes Proenem Sempre com você We gotta celebrate life We gotta celebrate living We gotta celebrate the beauty of the world That keeps on giving Hey 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 Yeah Obrigado.